Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje vou ensina-as como fazer um mini tripé para vocês usarem com a vossa GoPro ou então uma câmera do género. Para fazerem este projeto eu precisava de 3 giletes descartáveis. Eu comprei uma saqueta que trazia 5 e para isso eu paguei 1 libra. Em Portugal também dá para comprar 4 ou 5 giletes por 1 euro e no Brasil eu não faço ideia mas transformando uma libra para real dá mais ou menos 5 reais. Mas são giletes descartáveis então são baratas em qualquer parte do mundo. E este projeto vai-me dar bastante jeito porque eu precisava de uma câmera para filmar algumas partes de alguns tutoriais e eu precisava mesmo filmar de perto para vocês verem os pormenores. Então eu vou usar este tripé e a minha GoPro para filmar alguns tutoriais ou partes de alguns tutoriais. E uma coisa pessoal, eu tinha-vos falado da reserva de vídeos e eu estive a fazer aqui uma lista e já tenho 30 projetos mesmo bacanos, eu gostei mesmo das ideias que eu tive porque eu vou fazendo listas, mas não vou fazendo os projetos todos das listas então ontem andei à procura das folhas com os projetos, juntei tudo, voltei a escrever e quando fui ver tinha 30 projetos que ainda tenho que fazer mas eu preciso de mais algumas ideias, pelo menos mais umas 30, ok? Então se vocês tiverem ideias de projetos deixem na descrição que eu agradeço. E uma coisa pessoal, este projeto não é 100% o meu eu tirei a ideia de usar os giletes para fazer os pezinhos do tripé do canal que vou deixar o link na descrição. É o canal que faz mais ou menos o mesmo conteúdo que eu, ou seja, tutoriais. Então seria bacana vocês irem lá e se inscreverem. Que é o canal do Roman Urso, ok? E de resto, eu alterei um bocadinho porque o tripé dele era para usar mesmo aquelas câmeras, ou seja, vocês enroscam, mas eu alterei para fazer o suporte para a GoPro, ok? Vejam aqui, vocês primeiro testam se aquilo encaixa e se encaixar tem que pôr bastante cola, endireitam aquilo e deixam secar. Nesta parte eu usei a minha caneta 3D, mas se vocês não tiverem, não tem problema nenhum vocês podem usar fita ou então podem usar aquelas massas em que vocês põem tudo à volta assim mais ou menos, deixam secar e depois no final passam-se uma lixa que fica tudo bonitinho. E se quiserem depois ainda podem pintar. Em termos de design eu acho que ficou muito bonito mesmo, vocês podem ver aqui. Muito funcional e resistente. Vocês podem levantar, deixar cair, que é na boa. Então é isso aí pessoal, muito obrigado por ter assistido, eu espero que tenham gostado, até à próxima. E não se esqueçam de dar a vossa sugestão pessoal, e não é na descrição, é nos comentários, eu enganei-me a bocadinho. Bah, tchau!